Vou assumir a responsabilidade técnica. Por onde eu começo? Samara Vale responde, essa é a dúvida da Luana. Como responsável técnica, você sabe que você responde pelo estabelecimento, certo? Então, você é responsável pelas etapas de manipulação, pelas documentações, pela capacitação da equipe, pela segurança dos alimentos neste local. Então, desde recebimento, armazenamento, preparação e distribuição do alimento, todas as etapas estão sob sua responsabilidade. É super importante, então, que para se preparar para ser uma RT, você conheça com profundidade de legislação sanitária, de processo de implantação de boas práticas. Porque a partir desse conhecimento, que você vai analisar o estabelecimento, que você vai responder, entender quais são as não conformidades que este local tem assim que você chegar, então vai ser sua primeira atividade, vai ser analisar esse local, entender como são os processos, como são as atividades da equipe, como é a estrutura, quais são os cuidados que eles têm no dia a dia, se eles têm algum registro, documentação, enfim. Você vai conhecer o estabelecimento, entender onde eles atendem ou não a legislação. Vai começar um processo de adequações, de estrutura, de operações, tá? Junto ali com a equipe. Você vai aplicar treinamentos, você vai manter em dia as documentações obrigatórias, como manual, pops, planilhas, né? Tudo isso para que esse local realmente atenda a fiscalização sanitária, tenha as boas práticas implementadas em sua rotina e ofereça alimentos seguros para os consumidores. Então, você vai fazer uma análise, identificar quais são as falhas e começar a corrigi-las. Lembrando de sempre treinar a equipe e sempre manter as documentações em dia. Esse seu conhecimento em legislação sanitária é essencial também para que você possa supervisionar a equipe, para que você possa elaborar as documentações, aplicar os treinamentos todos baseados naquilo que a fiscalização vai cobrar desse estabelecimento que você é RT. Aqui no Consulador de Alimentos nós temos vários cursos que podem te ajudar. Nós temos curso de legislação, curso de responsabilidade técnica, curso de manual, de pop, de planilhas. Tudo para que você se capacite para ser uma responsável técnica que tem excelência no seu trabalho e que entrega o melhor resultado aí para o seu cliente. Se quiser saber mais sobre esses cursos, deixa aqui nos comentários. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também. Espero ter te ajudado. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e clicar no sininho para receber as notificações. Toda semana temos novos vídeos para você entender mais sobre consultoria de alimentos. Até o próximo!